Beleza, de tanto falar que o A.D. Ashla foi raptada mais uma vez E de novo, temos que ir atrás dela Tinha um negócio, acho que é mais na frente Esses vidros Papel, cara, eu adoro muito esses documentos, mas Não tem como ficar parando para ler durante a gravação, não vale a pena Qual é a notícia do nosso amigo Leon? Ele não está fazendo isso fácil, a sample? Sadler tem isso, parece que ele tirou o nosso pequeno jogo Perfeito Só para que entendemos os outros claramente Eu não confio em você, nem o Wesker Se você tenta fazer algo inteligente, eu vou te matar É isso? Você sabe, eu conheci o Wesker muito antes de você Você também Nós vamos ver mais rápido se você puder É, nós vamos ver É É É Só que é de cima marcante E daqui a pouco mais um momento marcante desse jogo Maravilhinho Caramba Caramba Esmeralda Esmeralda Ponta verde Tome Problema Problema são esses cara de flecha, desgraçado Esmeralda Nossa Estragou o funeral Vem, vem, vem Ah Meu Deus do céu Caraca De onde está vindo essas flechas desgraçadas? Os cara ficam em uma posição 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 perfeita para avacalhar com a tua vida Por alguma razão aquele cara ali não Demorou seu tempo até anos para me perceber O que foi munição Dinheiro Aqui não tem nada né Tudo bem Hum Detalhe a munição de Riff É Sim É É É Sim, sim, sim. Sentidos aranha Você se acertou rápido, como esperado. Depois disso, você e eu ambos sabemos de onde chegamos. Apertei, mano. O jogo quer me dar meios segundos de tempo de reação também. O jogo quer me dar meios segundos de tempo de reação também. Bem, é isso que eles te disseram? Você é a pessoa que roubou a Ashley. Você tem que ir rápido, como esperado. Depois disso, você e eu ambos sabemos de onde chegamos. O que você quer? O que é isso? A sample que o Saddler desenvolveu, é tudo isso? Deixe a Ashley fora disso! Oh, eu precisava de ela para comprar o Saddler que me confia. Como você, eu sou americano. O que é isso? Você tem ela só para isso? Tudo por causa da Umbrella. A Umbrella? Apenas deixou ela descer. Enfim de falar. Morte, comrade! O que eu estou de brincadeira com a minha cara, mano? Eu estou esmagando o botão e ele não está detectando. Que isso, cara? Vamos! Ada! Bom, se não é a garota com a roupa rosa... Parece que temos a mão aqui. Ha, 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 ha... Você pode ser capaz de prolongar a sua vida, mas não é como você pode escapar a sua morte inévitável, é? Você se conhece? Mais ou menos. Talvez seja o tempo que você me disse a razão por que você está aqui. Talvez alguma outra vez. Você gostou da reunião com seu velho amigo? Na verdade, eu fiz. Maravilha. Eu não quero que meus guestos especiales na isla se sentem... Inattentados. Eu acho que eu preciso agradecer, certo? Ah! Eu tenho uma ideia! Desde que você está aqui, por que eu não te apresentarei a It? It... Deve deixar você ocupado. Não me lembro o nome, né? Um momento em seguida, talvez. Enfim! Eu acho que você pode fazer o que eu estou sentindo. Ou o que eu estio... Ou o que eu estou encontrando? É que está acontecendo! Ok, mais um momento absurdo desse jogo Vamos lá Ah, isso é muito bom, cara Mais nada espera esse último Demais Oh, e é? Sala do trono, uma esmeralda E uma referência a algum jogo que eu nunca vou lembrar qual é Ah Ah Até que eu cheguei rápido nesse momento do jogo Assim que fosse demorar um pouco mais Carcador Bem-vindo Tchau 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 Tchau